Oiê, tudo bem? Hoje eu vou falar do óleo da autoconsciência. É um óleo que nos faz sentir mais centrados, chamado Vetiver. Confesso que quando comprei este óleo, eu não gostei muito do cheirinho, até porque eu sou uma pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, quer dizer que preciso me centrar e fazer uma só. Logo, o cheiro não foi agradável na minha energia, mas hoje eu percebo a diferença quando eu tô assim nesses dias que começo com muita atividade e eu uso esse óleo, eu consigo definir o que realmente é prioridade, porque senão fica tudo sendo prioridade. Então, esse óleo ajuda a nos colocar aí, mas ok, vamos lá. O que é prioridade mesmo? Ele também traz a energia de colocar a pessoa mais enraizada, né? Ele é um óleo essencial que vem de uma raiz. Então, ele traz aí para quem também fica com a cabeça muito nas nuvens, pessoas que têm até a questão de aprendizado, tem uma demora um pouco mais por estar aí com a cabeça, às vezes, em outros planetas. Aqui, ó, tá com o meu sistema solar, então pode estar ali com a cabeça no Saturno ou em algum outro, no Urano e não tá aqui na Terra e logo não aprende, né? Fica uma coisa muito solta. Então, esse óleo ajuda bastante para quem tem essas questões aí, né? ligadas a isso, né? A distração. Então, a gente não pode estar mencionando o nome de algumas questões de saúde, né? Os nomes daí das doenças têm patentes, então a gente não pode falar deles. Mas aquelas crianças, né? Que a mãe percebe que precisa aí dar uma aterrada, que tem aí a questão da escola com mais dificuldade, não anda no mesmo ritmo das outras crianças. É um óleo super interessante para utilizar. aquelas crianças agitadonas, né? Uau! Super válido usar o vetiver. Ele é um óleo que também traz consciência, né? Do que a gente sente, sem ficar naquela coisa de escapar, né? De fugir das questões. Então, ele traz a gente a gente para dentro, para que tudo se resolva. É muito importante isso, porque encarar a si mesmo, né? Que é o grande desafio. As pessoas acabam achando que o problema tá no outro. O problema é o meu chefe, o problema é o marido, o problema é a família. Só que não, galera! Tudo é a gente, né? É como a gente reage. Sempre vão ter desafios. A primeira questão é, você escolhe seus desafios. Você tá fazendo tempestade num copo d'água, é o segundo ponto, né? Em vez de ver o bem naquilo tudo. Então, a forma que a gente olha a vida é algo que é fundamental. Então, o vetiver vai ajudar a descobrir mais de você mesmo, né? O quanto de você tá em você. É importante olhar pra dentro, tá? As questões emocionais, elas vêm à tona. Quando a gente começa a usar esse óleo, para de querer fugir, para de querer pôr atenção em outras coisas. E vem porque é importante, né? Que a verdade, ela está no lugar mais fácil de ser encontrada, que é dentro da gente mesmo. Basta ter a coragem e olhar. Olhar pra si e ver que aquilo tudo que a gente acaba olhando de forma julgadora, acaba se tornando parte da gente, né? E isso é algo que, pra encarar, né? É complicado, mas é o desafio. Então, pros terapeutas é algo interessante, né? Tem gente que gosta de passar até em si, porque ajuda a chegar na raiz das questões. Então, usem esse óleo, é um óleo muito precioso. Nos traz aí de volta as nossas raízes, né? Raiz forte. E vale a pena, o cheiro dele é bem forte. Pra mim, como eu disse no começo, humm... Mas hoje eu gosto. Hoje, quando eu percebo que eu estou muito balão, uau, estou em todos os lugares, ele me traz de volta. É muito legal, muito legal mesmo. E pra criançada que tem tomado aí uns remédios de doenças que foram inventadas, né? Por que não olhar pra uma solução natural, né? Algo que a natureza nos dá. E que a gente pode aí colocar a solução com o nosso corpo reagindo de uma forma nova a esses estímulos. Então, o Vetiver também traz benefícios pra pele, traz grandes benefícios aí pra quem é nervosinho. Então, dá uma relaxada boa. Usem esse óleo, é uma experiência importantíssima. Todos deveriam. Saibam mais, me liguem, mandem whats, mandem mensagens, adoro saber as opiniões, adoro receber as mensagens de vocês. Beijos. Gratidão sempre.